Cadê o Fabinho? Fabinho! Vê que tá o Fabinho! Então a gente tá aqui, seu sem vergonha! Olha! Meu neném apareceu, o Fabinho! Tá brincando com a Hello Kitty? O Melocotão! Olha a Hello Kitty, a sua amiga! Fabinho, Fabinho, Fabinho! Cuidado, olha a mesma Hello Kitty! Ai Fabinho, olha a gatinha! Olha a gatinha! E olha o Melocotão, esse amigo também, Melocotão! O Fabinho tem vergonha! O Fabinho tem vergonha! O Fabinho tem vergonha! O Fabinho tem fardo! Ele é seu amiguinho, Hello Kitty! Tá bom! Tchau! 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 Tchau!